Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, um pouquinho diferente dos vlogs que vocês estão acostumados. Essa semana eu até soltei um vlog antes, se você não viu, corre pra ver, porque eu sabia que esse final de semana eu gostaria de colocar um vídeo em resumo das lives que eu convidei vocês para participarem lá no Instagram. Eu sei que nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo pôde acompanhar as lives lá, né? Ou às vezes não viu o vídeo também em que eu tava convidando, então eu vim aqui nesse vídeo contar um breve resumo do que foi essas três lives, né? Acabei de finalizar uma agora e a penúltima porque amanhã, que no caso é hoje, onde vocês vão estar assistindo esse vídeo, é a última live. Gente, como tem sido maravilhoso. Olha só os temas. Na quinta-feira nós falamos sobre a cura da mente. E nessa cura da mente nós apontamos que padrões de pensamento, padrões de comportamento, né? Que nós temos, que vem dos nossos pais, que vem da nossa criação, que vem de experiências que nós passamos na nossa vida, atrapalham ou regem as nossas ações. Então nós podemos estar tendo comportamentos que são distantes daquilo que o Senhor pensou e planejou pra nós por causa de padrões de pensamento, repetindo padrões que veio da nossa família, veio de ensinamentos, né? Veio das nossas próprias experiências e que nos afastam desse caminho que o Senhor nos chama pra trilhar. No segundo dia, que foi na sexta-feira, nós falamos sobre construindo a feminilidade. E a gente viu vários padrões de pensamentos que é colocado na nossa cabeça também pela nossa criação, pelas nossas experiências e também pela sociedade que nos afastam dessa essência feminina, que nos levam pra longe, né? Daquilo que o Senhor estabeleceu para a mulher, que é o único nosso. Então fomos construindo aí e apontando cada ponto, né? Que está nos distanciando da nossa identidade verdadeira em Cristo. E hoje acabei de fazer uma live e nós falamos sobre resgatando a identidade, que é justamente essa identidade nossa em Cristo. Quem é a Leia? Quem é você? A partir da visão de Deus. O que ele pensa sobre você? Sabe? Quem nós somos? E aí nós vimos, né? O que é essa identidade em Deus? E eu gostaria de comentar cada ponto pra vocês. Na quinta-feira, onde nós falamos sobre cura da mente, nós falamos de coisas muito sérias. E foi uma live onde a gente abriu várias chaves na cabeça das mulheres e até mesmo na nossa que estava fazendo aquela live, né? Falamos como que o cérebro funciona, como que capita as informações. Muitos pensamentos a gente absorve mais registras, registras mais pensamentos negativos, de experiências negativas, do que as positivas que aconteceram em nossa vida e que nos trazem limitações, medos, né? Que impedem a gente de avançar. Então nós falamos sobre isso e muitas chaves foram abertas, muitas coisas foram trazidas como clareza, né? As meninas começaram a conseguir identificar onde é que elas precisavam... que elas tinham um padrão de comportamento. Ontem, na live, construindo a feminilidade, nós apontamos pensamentos que são implantados pela sociedade ou por uma experiência nossa, ou por uma frustração que nos distanciam da nossa essência feminina. Pequenos e sutis pensamentos que você pode, que você deve, que você e aquele orgulho, né? Afastam do propósito inicial de Deus pra nossa vida. Então nós conseguimos identificar padrões de pensamentos que são colocados, que nos distanciam da nossa feminilidade e que nos distanciam da nossa felicidade. A nossa felicidade real está no curso natural da vida, como foi feito pra ser, entende? Então nós apontamos esse ponto, falamos também o que é ser feminino, como que nós podemos fazer para ser mais mulheres, né? mais feminina e aí a gente deve replicar a beleza nas coisas que a gente toca, trazer vida pra nosso lar, pra nossa casa e aí seguimos por várias vertentes, que foi super interessante. Hoje nós falamos sobre o resgate da identidade. Quem é a Leia? Quem é a Maria? Quem é a Mariana? Aos olhos de Deus. E foi super importante, um dos pontos que eu gostaria de trazer pra vocês aqui no YouTube, foram cada live, foram duas horas de live mais ou menos, mas um ponto, como que a gente pode resgatar a nossa identidade? É começando a nos ver como filhas de Deus, entendendo a paternidade de Deus e nos vendo como filhas dele. A partir disso é gerada em nós uma nova identidade, distante de raiz de rejeição e a gente libera perdão e aí acontecem tantas coisas que nos levam cada vez mais pra perto de Cristo, né? Que nos levam pra perto de quem ele é e da nossa essência feminina e da nossa identidade. A partir do momento que você entende quem você é, que você é filha de Deus e que ele é o seu pai, você passa a... sua feminilidade vem pra fora, a sua mente é curada e tudo isso vai se modificando porque agora você tem uma identidade nele. E a dúvida, né? Será que Deus é meu pai mesmo? Já não pode reger suas ações porque você sabe quem é você nele. E amanhã, que no caso é hoje pra vocês, né? Às 20 horas da noite, eu estarei sozinha fazendo uma live lá no meu Instagram falando sobre a menina que habitou em mim. Essa menina que tinha padrão de pensamento errado, sofisma, e que levava a vida de uma forma um tanto quanto deturpada com base nas experiências que eu vivi e que me levaram a caminhos que me distanciaram da minha essência feminina e que depois fui resgatada pela minha identidade. E aí nós vamos chegar na live de amanhã, não vou dar mais spoiler. Eu convido vocês para fazer parte, para vir assistir comigo. Gente, se essas três lives já foram maravilhosas e a cada uma que nós íamos avançando foi ficando mais quente, eu quero ver o que é que o Senhor vai fazer amanhã ou hoje pra você, né? Nessa live que eu vou fazer lá no meu Instagram. Então, olha, te convido pra participar comigo lá no meu Instagram, arroba leveloz com dois O no final. Vou deixar passando aqui pra vocês. com o tema A Menina Que Habitou em Mim. Gente, um super beijo pra vocês. Espero vocês até daqui a pouco, às 20 horas da noite, a live lá no meu Instagram. Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!